O que a gente precisa aprender? Outro mito, que a nossa visão é uma máquina fotográfica. Não é! Nós precisamos aprender, e Aristóteles já sabia, que a nossa memória é que nem impressão na cera, muda. Cada hora que você lembra dela, você não está lembrando dela exatamente como ela é, e você está modificando a sua memória. Emocional também, né, às vezes? Emocional, ou seja, como for, principalmente. Mas aí o que acontece? Isso é uma coisa boa, porque uma das formas de se tratar transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático, qual é? Recontar a sua própria história, para você tentar transformar o trauma. Por quê? Porque a gente consegue modificar as nossas memórias. Mas o que nós precisamos aprender, e um dos maiores erros que você percebe, os maiores mitos, é que nós temos uma arrogância de acreditar na nossa memória. Sendo que o que a gente tem que ter, na verdade, é a humildade de questionar o que a gente diz, que a gente lembra com 100% de certeza. Eu tenho um vídeo sobre neurodireito que eu falo sobre as implicações das pesquisas de neurociência em memória com o sistema judiciário, que eles fazem um monte de coisas erradas. A pessoa numa situação de estresse, sendo assaltada, em geral, os estudos mostram que ela foca na arma, ela não olha para o assaltante. Então, a chance dela conseguir reconhecer o assaltante é baixíssima. Mas a nossa arrogância de querer resolver o nosso problema e de achar que você consegue reconhecer, ou de confundir, é muito grande. Tem muita coisa errada. Então, nós precisamos aprender a desconfiar da nossa memória. Muito. Ah, eu sou mestra de achar. Ah, esse vestido fui eu que te dei, né? Para as minhas irmãs. Ah, esse vestido era meu, né? Claudio, você está louca? Eu comprei. Claudio, você já está louca? Foi a mamãe que me deu. Por quê? Como o vestido me é familiar, porque eu já vi antes, a tendência de eu achar que se ele é meio parecido comigo, a tendência de eu achar que ele foi meu, ou se é porque eu usei um dia, é muito grande você confundir. E são pequenas coisas. E a gente faz isso todos os dias. Por exemplo, eu sofri um acidente quando eu tinha quase 4 anos de idade, com o meu pai. Tá? Se eu não fosse neurocientista, eu ia te dizer que eu lembro exatamente como foi o acidente. Não dá para saber se eu lembro, se eu apaguei. Não dá para saber. Mas o que que eu sei que aconteceu? Que você sofreu um acidente. Que é uma história que é contada e recontada. E que quando eu era adolescente, tive consciência de que eu podia ter morrido naquele acidente, meu pai ida, eu pedi para as minhas tias me contarem a história. Porque minha mãe não tem memória. E assume que não tem memória. E essa fase da vida dela foi um branco. Ela realmente não lembra. Ela só lembra das situações do hospital. As minhas tias me contaram com detalhes. Meu pai também já chegou a me contar o que que eu fiz. Eu fui construindo. Eu não sei o quanto é a minha memória e o quanto não é. É uma arrogância do ser humano achar que está lembrando de uma coisa que aconteceu cinco anos. Não existe registro de que você tenha memória formada e que se concedilide que você possa lembrar antes dos cinco, sete anos de idade. Pode ser que eu tenha tido um flat com quatro. Pode ser que eu tenha pagado. Mas olha, vamos combinar que situações traumáticas é mais fácil você ter esquecido. E, aliás, é muito mais saudável que eu tenha esquecido. Então, vamos lá.